Apesar que também a fração intermediária também apresentou alguma atividade, mas a gente vê que não é tão na sequência aqui, né? Por exemplo, aqui abaixou, aqui aumentou, mas aqui não. Então, ela vai bem certinho. Aqui é do extrato aquoso. No extrato aquoso, 25 miligramas já é suficiente. Depois ele já começa a baixar. Então, já tem um nível maior de toxicidade aqui. Com o infravermelho, aí já deu para ter uma ideia que tipo de alcaloide que é. Porque as bandas importantes, elas são bandas dos alcaloides paternários. E os alcaloides paternários, eles têm efeito tóxico para o fígado. Eles são hepatotóxicos. Então, ele faz bem, ele tira a ressaca, mas em compensação detona o fígado. Então, não é uma coisa muito boa. Então, agora é avaliar que tipo de alcaloide quaternário que apresenta a planta. Enquanto que nesse daqui são outros, não tem nada. E também não é semelhante à boldina. Não tem nada a ver com a boldina. Foi comparado com padrão e não foi encontrado nenhum alcaloide semelhante à boldina nesse boldo. E aqui, última aplicação rapidinho. No carrapato. Para também extratos de aloe vera. No controle, então, dos carrapatos. Esses carrapatos, eles trazem um prejuízo muito grande no leite. Porque tem que passar, se passa qualquer carrapaticina, aí ela vai para o leite. E aí no exame, quando faz o exame, o teste biológico, não passa. Então, aí também além disso que dá uma doença na vaca e ela morre. Que chama doença de tristeza. Então, precisa... É porque acho que vai perdendo muito sangue, né? Ela vai ficando fraca e acaba que morre. Então, esse daqui é do trabalho do menino que... O Aldair, ele trabalha no hospital veterinário lá na universidade. Então, eles têm, assim, o pessoal leva muito problema para o hospital veterinário para ver se consegue resolver, porque é um centro de pesquisa. Então, ele foi, pegou... Também é um planejamento de três componentes, etanol, cetona e diclorometano. Aí, o testezinho dos carrapatos, ele vai lá nas fazendas, né? Pega os carrapatos, aí faz todo o teste, depois faz a contagem. Aí, foi feito também modelagem, mas isso aqui é só para mostrar o efeito do solvente, né? Esse daqui é na folha desidratada e aqui na folha verde. Então, em termos de... A gente vê que tem uma mudança um pouco no perfil aqui, mas as duas misturas, que é uma mistura binária de etanol e diclorometano, que é esse ponto aqui, e essa mistura onde eu tenho quatro, quatro prão, prão de etanol, etanol de diclorometano e acetona é onde tem a maior, maior atividade. Então, agora, quer dizer, nós paramos o trabalho nessa parte, porque eu não tenho interesse de ficar isolando, isolando, né? Na verdade, a ideia era ver se os métodos quimio-métricos, eles ajudam a chegar de uma forma mais rápida, numa fração que tem atividade. Por quê? Porque no produto natural, isso é feito tudo tentativa e erro. Naquele teste do ratinho, é sacrificado, o que se sacrifica dos animaisinhos é até pena, né? Porque nesse teste que nós fizemos, foram mais de 400 ratos. Então, na tentativa e erro, o pessoal não vence criar rato, porque o consumo é muito grande, certo? E fica caro, porque tem que manter em condição especial. E, além disso, quer dizer, conta na parte de ética. Então, se você faz de uma forma mais sistemática, aí é muito melhor. Então, a ideia realmente, a partir daí, agora, não, mas a professora Stefania, ela continuou, porque, claro, ela quer chegar na condição, né? Porque para a área dela é importante, mas para a química, na verdade, eu só queria mostrar que realmente a quimiotria, ela ajuda. Então, dentro daquele esquema, é você chegar na melhor condição de extração e também ajuda a chegar muito mais rápido na fração ativa. E, para produtos naturais, vocês veem que, hoje em dia, tem os equipamentos super sofisticados, de um milhão e meio, o pessoal está lá patinando para tentar achar novas estruturas, novos metabólitos, né? E não consegue. Então, o planejamento experimental aqui é o mais importante. Então, não precisa de nada sofisticado. Absolutamente nada. Nem o método de quimiotria sofisticado, igual esse do Ronei aqui, não precisa de imagens, de ir para um PLS ou qualquer método, um monte de way, não. Ainda em produtos naturais, a quimiotria está lá no começo mesmo, que é onde eu mostrei para vocês no diagrama, começando pelo planejamento experimental, por causa das interações e as diferentes classes de metabólitos, diferentes estruturas. E também, não é... Porque quando na literatura vê muito planejamento experimental, mas mudando temperatura, mudando a forma de extrair, não é aí também. Porque o importante é a gente ver, nesse caso aqui, é a interação entre solvente com a interação do material vegetal, cada planta tem uma composição e na época do ano também muda, uma hora eu tenho mais precursor do que o ativo, então ela tem mais ativo do que precursor. Então, para poder visualizar essa modificação nas concentrações também, como que está sendo variado, então o planejamento é importante. Bom, aí os agradecimentos para o CNPq, Fundação Araucária, Capes, eu esqueci de colocar aqui, agora também é o consórcio do café, e parte dos meus alunos que estão aqui, faltando alguns, que sem eles não saem, também meus colaboradores, que eu tenho, professora Estefânia, nos trabalhos, o professor Brunzo, que me ajuda também bastante. E é isso aí. Diante dos modelos ali, conseguiu avaliar a questão sazonal das planas? A gente tem agora, sim, e faz muita diferença, porque, como eu falei, tem época que você tem precursor, e tem época que você tem ativos, então ela muda, em concentração, na verdade. Quando eu pego esses mais, os voláteis, aí tem perda, tem perda de metabólitos, dos voláteis, mas essas classes que são, por exemplo, compostos fenólicos e alcalóides, não, eles podem só sofrer variação, mas só na concentração. Então dá para ver, dá para ver variação sazonal, sim. Minha pergunta era, mas não me relaciona a isso, porque fica difícil saber o qual é que você tem por aí a torre fruturais. Então, eu falei que a classe tinha uma informação taxonômica, que eu já consultava, eu já consultava isso, olha, não tem, tem pouco trabalho que tem variação sazonal. E não é também, assim, com quimiometria. Então, eles falam do ciclo, porque ele tem duas épocas no ano, que é como se fosse uma onda, não é? Então, duas épocas do ano mantém determinados metabólitos, e na hora das outras duas, e normalmente são nas estações, primavera, verão, entorno. No café, por exemplo, são dois anos para completar o ciclo da planta. As outras plantas, normalmente um ano, que pega as quatro estações. E nesses, e cada ciclo, ele sofre uma variação. Depende também da região. Depende da chuva, não é? A fator ambiental é importante, chuva, muito sol, é o solo, também. Eu fiquei um pouco pedido, Porque o exemplo que você coloca a linha é muito longe. Ah? Você usou o ar de sorriso, e a gente nem tem o quê? Da extração. De tudo. Aí, essas irmãs estão focando em uma caça especial. Você queria uma massa de extração? Isso. primeiro funciona como uma caixa preta. Você extrai tudo. Depois, com, por exemplo, cromatografia ou mesmo espectro, o VVIS, você consegue ver as classes daí. Porque te traz a informação, porque cada classe dentro tem a... como você tem a estrutura dos anéis, que são os principais, você consegue saber se você tem compostos fenólicos ou se você tem alcaloides. Aí, sim, você consegue ver com relação à classe. Então, o parque de aumentar a massa não necessariamente vai estar te levando ao que você... Ainda não. Ainda não. Mas, de qualquer forma, tem que fazer esse, porque cada planta muda a composição. Para fenólicos ou mesmo para os alcaloides e para as outras classes. Entendeu? Nenhuma planta, ela não mostra o mesmo comportamento, não. Fala, professor. Você entendeu muito claro que você não trabalha com café transgênico. Isso. É melhorado. Você conhece trabalhos de quimioterapia em produtos transgênicos? Tem de soja. Tem. Eu não cheguei a ler, não, mas eu vi, porque quando eu estava fazendo a procura, eu vi. Porque a soja já tem soja transgênica, tem tomate transgênico, esses aí já tem. Mas o café, o café aqui no Brasil ainda não tem café transgênico no mercado. Então, aí não tem comparação, não. Hã? Mas não está no mercado, né? Não, é um plantio só para poder fazer comparação. Ah, de comparação. Beleza. Você usou o suplex, né? E o que você acha assim de usar, por exemplo, uma superfície, fumamento, o BCCR, por exemplo, você acha que dá diferença usar os solventes como os fatores e colocar níveis para eles e tal? Dá diferença fazer um suplex ou assim? É mais complexo ou não? O que você acha? Eu acho que a partir do momento que você coloca a combinação dos solventes, acho que não vai fazer muita diferença, mas nesse caso aqui ou você tem 0, 100%. Então, a tua superfície no outro, você tem que, de repente, você tem que fazer modificação de proporções, de níveis para andar para a superfície. Não é? Mas assim, para chegar no resultado, eu acho que na interação, acho que não, deve ser, chegar no mesmo. Agora, o que é muito usado, na verdade, eles não, a parte de proporção, pega massa da matéria-prima com o solvente. Mas, isso daí, não precisa, porque, para você poder chegar no resultado que depois você vai conseguir reproduzir, você tem que ser extração exaustiva. E que gasta, também gasta bastante solvente, porque você vai lá, dependendo da planta, 25 ciclos, entendeu? De extração, não é? Então, não é simplesmente qual é a proporção e já pronto, está otimizado. Não. Tem que fazer para poder ter o resultado e que depois, realmente, ele vai, vai sempre manter com a extração exaustiva. Você faz três numa vez, cinco da outra, já resultado completamente diferente. Eu tenho só uma curiosidade, aquelas contorções agonizadas dos ratos, como é que deve? Ah, então, é assim, injeta, injeta ácido acético, não é? Uma quantidade, depende do tamanho do ratinho, e aí, começa a dor dele. Aí, eles dão o remédio, primeiro deixa, ele vai ficar só com o ácido acético, aí, a contorção é, ele arrasta a barriga. Então, eles vão contando, ele está aí, pezinho, aí ele faz o movimento, tadinho, assim, de... Aí, depois, passa 15, 20 minutos, aí, injeta o material vegetal, né? O solubilizado, e aí, vê quanto que, quanto que ele tem de contorção. Então, quanto menos contorção, melhor a atividade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.